Buenas, meu povo! Vamos para uma aula de matemática do segundo ano e hoje nós vamos estar estudando o conteúdo de matrizes. Então, vocês podem baixar a aula aí no Google Sala de Aula. Aula do dia 26 de novembro, quinta-feira. Vocês vão assistir esse vídeo, refazer os nossos exemplos. Depois que fizer esse entendimento dos exemplos, vocês vão fazer os exercícios propostos no final da aula. Também gostaria de deixar claro que aqueles alunos que tiverem dúvidas dos exercícios podem estar apontando que eu estarei corrigindo aqueles exercícios que vocês têm dúvidas. Vou fazer alguns exercícios durante a aula, mas seria interessante que vocês apontassem aqueles exercícios que vocês mais têm dúvidas. Ok? Então, a gente começa com a igualdade de matrizes. matriz A e uma matriz B. Ou seja, essa matriz A aqui. Então, a matriz A e a matriz B. E os elementos A1, 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 B1, 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 B2 e assim por diante. O que nós vamos ter, assim? Que essas matrizes, elas só vão ser iguais. Então, eu posso dizer que A será igual a B. sem somente ser esses elementos aqui forem iguais na prática como é que funciona digamos que a minha matriz A tem os elementos 1, 2, 3 e 4 bem simples sem muito sem muito estresse e eu tenho a matriz B que possui 1, 2, 3, 4 a matriz C possui os elementos 2, 1, 4 e 3 percebam que a matriz A e a matriz B tem os mesmos elementos nas mesmas posições 1 está na primeira linha e na primeira coluna o 2 está na primeira linha e na segunda coluna o 3 está na segunda linha e na primeira coluna e o 4 está na segunda linha e na segunda coluna nas duas matrizes portanto eu posso dizer que o A é igual a B ou seja, as duas matrizes são idênticas são a mesma matriz o que muda só é a letra que a gente dá o nome dela agora veja a matriz C tem os mesmos elementos da matriz A e da matriz B porém o 2 que estava aqui na primeira linha e segunda coluna ele está agora na primeira linha e na primeira coluna então como este elemento aqui está em uma posição diferente ou ele é diferente então eu digo que A é diferente de C para dizer que elas são diferentes eu corto sinal de igual e corto ou ainda posso dizer que B é diferente de C só isso aqui nós temos mais um um exemplo seria bom se vocês conseguissem enxergar aqui nós temos mais um exemplo de uma matriz que são iguais duas matrizes essa matriz aqui é 3 o primeiro elemento é 3 e essa matriz aqui 6 dividido por 2 se tu fizer a conta é 3 2 menos 1 é 1 5 vezes 1 é 5 4 mais 2 é 6 então essa matriz essa matriz com essas operações ela se torna essa matriz aqui portanto elas são idênticas essa matriz é 1, 3 e 2 menos 1 0 e 4 possui os mesmos elementos essas duas matrizes porém essa aqui tem duas linhas essa aqui tem duas colunas por isso que a a gente diz que é diferente de B pois as duas não tem o mesmo tipo ou seja elas não são idênticas certo? e aí vem os nossos exemplos esse exemplo 1 aqui determine x e y para que as matrizes sejam iguais claro que o livro já nos traz aqui uma solução mas eu vou fazer uma solução para explicar para vocês como é que funciona então exemplo deixa eu pegar uma outra corzinha mais bonita já tem jogo da Libertadores quarta de noite vamos usar o azul jogo do Inter o Inter vai ganhar vamos lá então 3x mais 2y tem que ser igual a 7 esse 2 é igual a esse 2 não preciso nem me preocupar esse 2 é igual a esse 2 já fiz já está pronto esses dois elementos eu tenho que achar que quando que 3x mais 2y vai valer 7 e quando que o 3x menos 3y vai valer menos 3 eu tenho 3x menos 3y valendo menos 3 isso aqui a gente chama de sistema de equações do primeiro grau porque ele tem x e y em cima x e y em baixo perceba que dá para nós fazer uma continha rápida de menos aqui 3x menos 3x dá 0 aqui vai ficar 2y menos porque veja só é o de cima eu fiz o de cima menos o de baixo que deu 0 mais o de cima menos o de baixo depois o de baixo eu tenho menos então vai ter 2 menos igual a 7 menos o menos 3 então isso aqui vai ficar 2y mais 3y porque menos com menos dá mais e aqui 7 mais 3 porque menos com menos dá mais isso aqui dá 5y igual a 10 y vai ser 10 dividido por 5 y valerá 2 escolhe qualquer uma das equações nós vamos escolher essa equação aqui a primeira então olhando a equação primeira nós vamos ter 3x mais 2y igual a 7 no lugar do y eu coloco o 2 que eu acabei de achar como resposta aí eu vou entender que 2 vezes 2 é 4 agora esse esse 4 passa menos então fica assim 3x igual 3x é igual a 7 menos 4 3x vale 3 x é 3 dividido por 3 portanto x vale 1 então como solução aqui né nós podemos ter o seguinte 1 vírgula 2 portanto né se o x valer 1 e o y valer 2 essa matriz ela terá elas serão iguais como é que é a prova real desse negócio né ó eu tenho 3x mais 2y então eu tenho 3 vezes o x que é 1 mais 2 vezes o y que é 2 isso aqui é 3 mais 4 que dá 7 conforme tá aqui ó acabamos de achar fechou e aqui eu vou ter 3 vezes 1 menos 3 vezes 2 né no lugar do x eu boto 1 no lugar do y eu boto 2 3 vezes 1 é 3 menos 6 dá menos 3 isso aqui é uma prova real tá portanto fechou aquilo ali isso significa que se o x valer 1 e o y valer 2 essas matrizes duas terão os mesmos elementos nas mesmas posições então tá então esse é o primeiro exemplo é bem simples tem que estudar pra conseguir entender num segundo momento nós temos a adição de matrizes eu quero fazer a matriz A eu vou fazer A mais B então primeira coisa se tem 3 por 3 aqui a nossa matriz resposta também será uma matriz de 3 por 3 quanto que é esse elemento mais esse elemento 1 mais 3 dá 4 quanto que é 5 somado com negativo 4 na verdade faz 5 menos 4 que dá 1 aqui tu faz menos 2 mais o menos 1 ou seja você soma os 2 e conserva o negativo tá com dúvida o que que tu faz tu pega a calculadora e vamos fazer o cálculo desse desse amiguinho aí ó eu tenho menos 2 menos 1 então eu pego aqui ó 2 aperto no mais e menos pra ele ficar negativo mais 1 aperto no mais e menos pra ele ficar negativo igual menos 3 então é isso aqui que a gente fez aqui pra chegar no menos 3 certo agora 2 mais 7 9 que 9 lindo 8 mais 0 8 menos 6 mais 2 não sabe fazer menos 6 faz assim mais 2 menos 4 por fim a gente soma cada elemento daqui 1 mais 3 dá 4 4 mais 1 dá 5 e 2 mais 0 dá 2 portanto adicionar matriz a com a matriz b na verdade é escrever a matriz a mais b tem esses elementos aqui fecha tal qual está aqui certo pessoal então adicionar matriz eu botei já nessa aula aqui porque é muito simples aí a subtração de matrizes né então o que é subtrair matrizes digamos que eu quero fazer esta matriz aqui menos essa então o que eu devo fazer eu devo pegar esse elemento e reduzir desse então 3 menos 2 dá 1 pegar esse elemento menos 2 menos o menos 3 então eu devo fazer menos 2 mais 3 que dá menos 1 que dá 1 mas olha aqui dá pra nós fazer no calculador é menos 2 menos o menos 3 então nós vamos lá 2 negativo aperta no mais e menos todo celular tem essa tecla aqui é só achar menos o 3 só que o 3 negativo então olha ali que interessante ficou menos 2 menos o menos 3 por isso que fica um positivo porque esse menos com esse menos dá mais então por isso que deu aqui mais 1 5 menos 6 menos 1 tá com dúvida? faz na calculadora 10 menos 10 10 menos o 4 é 10 mais 4 que dá 14 porque tem o mais e mais menos com menos dá mais 0 menos 5 dá meganos 5 e menos 1 menos 1 dá menos 2 então essa aqui vai ser a minha matriz da subtração de A por B né? claro se nós considerarmos essa matriz A e essa matriz B se tivesse dado outro nome seria a matriz E menos a matriz J sei lá isso tudo depende do exercício aqui eu trago alguns exercícios pra vocês aonde os elementos A1 A2 2 e A1 3 então é só achar os elementos aqui né? por exemplo o elemento A1 primeira linha e primeira coluna A2 2 segunda linha segunda coluna A1 3 primeira linha terceira coluna é só dizer né? aqui como exemplo A1 1 é igual a 2 certo? bem tranquilo né? escreva as matrizes né? aqui 2 por 3 I ao quadrado mais J ao quadrado então o que que vai ser minha matriz A? ela vai ser 2 por 3 então nós vamos ter o A1 1 A 2 1 ó eu tenho que chegar em 2 por 3 então nós vamos ter que ir seguindo aqui A1 2 A2 2 A1 3 A2 3 percebam que sempre o último elemento o último elemento que tem aqui ó é o mesmo número que vai aqui embaixo o que que ele diz agora aqui ó que que é I ao quadrado mais J ao quadrado então o que que nós vamos fazer aqui A será I ao quadrado mais J ao quadrado então quer dizer que é o 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado porque o I a gente vai ter uma matriz de A e J onde I é a linha e o J é a coluna então nós vamos ter aqui ó A1 2 então nós vamos ter 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado A1 3 1 ao quadrado mais 3 ao quadrado 2 1 é sempre o número da linha ao quadrado mais o número da coluna ao quadrado então foi isso que eu fiz eu peguei cada númerozinhos aqui e levei o quadrado e somei claro que eu vou fazer isso agora agora que eu vou elevar o quadrado e vou somar então vai ficar 1 mais 1 e 1 mais 4 1 mais 9 4 mais 1 4 mais 4 e 4 mais 9 agora no final das contas a gente soma então nós vamos ter 2 5 5 8 10 e 13 conseguimos fazer essa matriz um pouquinho mais bonita 1 mais 1 é 2 4 mais 1 dá 5 1 mais 4 é 5 4 mais 4 é 8 1 mais 9 10 4 mais 9 13 fechou certo? fechou a nossa matriz A então na letra A aqui nos exercícios 4 é isso que vocês deverão fazer na 5 vocês vão fazer a mesma coisa na letra B a mesma coisa só que daí vocês vão fazer 2 vezes a linha ao quadrado menos o número da coluna aqui vocês vão fazer 4 vezes a linha menos 2 vezes a coluna mais 3 e assim por diante essa número 6 seja a matriz quadrada calcule a diferença do produto dos elementos da diagonal principal e o produto dos elementos da diagonal secundária então aqui no número 6 nós temos a matriz 3, 6, 2 e 10 esse conteúdo não cheguei a dar para vocês porque ele chega a ser bobo de fácil mas a gente tem que falar dele para vocês entenderem então nós vamos ter assim um cara chamado diagonal principal diagonal diagonal principal é essa aqui essa aqui é minha diagonal principal qual que é o produto dela? 3 vezes 10 que é 30 agora nós vamos ter aqui a diagonal secundária por que? porque ela é uma diagonal que está em segundo plano e ela é essa aqui quase como brincar de meios por extremos que é 12 2 vezes 6 ou 6 vezes 2 conforme vocês queiram e aí na número 6 pede a gente fazer a diferença então a diferença vai ser 30 menos 12 que dá 18 eu venho aqui e escrevo que a resposta é 18 aqui nós temos igualado as matrizes então essa aqui você vai fazer do mesmo jeito a mais b igual a 9 então nessa número 7 aqui tu faz a a mais b igual a 9 aí nós temos aqui ó 2b igual a 6 então antes de fazer isso vamos pensar que 2b igual a 6 isso implica que o b vai valer 3 como professor que 2 vezes 3 é 6 então nós vamos ter aqui a mais 3 9 tem que fazer a mais o valor do b que é 3 é 9 ou seja o a vai valer 6 que o 6 mais 3 dá 9 aqui eu tenho b mais c igual a menos 1 então nós vamos fazer b mais c menos 1 só que o b eu sei que vale 3 então nós vamos ter c igual a menos 1 menos 3 c menos 4 e o d eu deixo para vocês acharem é só substituir o valor do a aqui e calcular escreva matriz de entidade i2 e i3 essa aqui fica como tema procura no google aí que tu acha rapidinho aqui nós temos i2 né então no exercício número 9 nós temos m mais n 0 mn é igual a uma identidade 2 identidade 2 é desse jeito aqui então nós temos que m mais n tem que ser 1 mais ainda que mn m é igual a 0 porque ó o m está no lugar do 0 e o n está no lugar do 1 então n vale 1 e se você fizer aqui 0 mais 1 dá 1 então fechou acabamos de achar o valor de mn simples assim essa aqui tu vai fazer essa matriz igual 0 0 0 0 0 0 0 0 porque uma matriz de ordem 0 ela vai ser só com elementos zeros certo aqui é só somar e subtrair elementos fica como tema de casa essa aqui fica mais como um desafio essa aqui também como um desafio é fácil e é isso aí então não tem muito mistério os exercícios mais difíceis eu já dei o passo a passo para vocês certo pessoal então até uma próxima aula espero que todo mundo faça todo mundo entenda qualquer dúvida deixem me chame no whatsapp para quem ainda não tem meu whatsapp é 992 20 77 97 certo pessoal um abraço